Não bastasse aí a dificuldade que os nossos segurados estão passando com relação à pandemia, essa dificuldade tecnológica, porque hoje tudo está por meio dos canais remotos do INSS, então essa quadrilha está agindo da seguinte forma, ela encaminha uma mensagem para o segurado alegando ser um servidor do INSS e através dessa mensagem ele solicita uma foto desse segurado e a partir dessa foto ele começa a solicitar informações como dados de CPF, nome completo e utiliza aí essas informações para cometer fraudes aí nos agentes pagadores, que são empréstimos bancários e outras questões aí que eles conseguem estar buscando por meio aí dessas informações que eles obtêm. Então a gente alerta aí os segurados do Instituto que o INSS jamais solicita fazer algum tipo de prova de vida por intermédio aí de canais como o WhatsApp e também ligações e mensagens de SMS. Então essa questão, o INSS ele não utiliza esse meio para fazer a prova de vida aí dos segurados. Ô Will, então é muito importante a gente fazer esse alerta, porque os bandidos se aproveitam justamente desse momento, né, em que muita coisa que era feita presencialmente passou a ser feita pela internet, remoto, muitos atendimentos e aí as pessoas, os criminosos, se aproveitam dessas pessoas de bem. Então o INSS não entra em contato para fazer prova de vida por WhatsApp e nem por ligação, ou seja, recebeu essa ligação, ah, mas nós temos aqui seus dados. Não, obrigada, deixa que depois eu entro em contato com o INSS. O que a pessoa tem que fazer? Como que está sendo neste momento a prova de vida? Ela continua sendo só presencial? A prova de vida, na verdade, ela está suspensa até o mês de maio. Então não está sendo feita prova de vida nesse momento. O que o INSS ele está fazendo hoje é a utilização de uma plataforma em base de teste para fazer uma prova de vida daqueles segurados que já tem o costume de estar acessando aí a base do meu INSS. Então, ou seja, essa prova de vida ela é feita por reconhecimento facial e esse reconhecimento facial não é feito pelo WhatsApp, ele é feito dentro do aplicativo meu INSS mediante o login próprio do segurado. Ou seja, a pessoa entra lá no aplicativo, né? Sim, ela entra no aplicativo e se tiver escrito o íncone principal lá na tela inicial, tiver constando lá, realiza sua prova de vida, sim, esse segurado ele está contemplado para fazer a prova de vida através do reconhecimento facial. Caso contrário, o segurado não precisa fazer prova de vida. E outra, aqueles que não fazem a prova de vida pelo reconhecimento facial, esse serviço ele é feito junto ao agente pagador, junto ao banco, e não por meio aí dessas mensagens que estão sendo encaminhadas para esse segurado de origem fraudulenta aí. Tá, então recebeu qualquer mensagem ou qualquer ligação, nem confirma a informação, né, William? Porque a gente sabe que esses bandidos têm acesso às vezes a uma foto, a algum dado da pessoa, às vezes a foto é até aquela foto que está ali no perfil do WhatsApp, né? E aí a pessoa ali na hora que recebe a mensagem ou a ligação, nem se dá conta disso, o bandido pegou tudo ali prontinho ali para poder já aplicar o golpe. Ou seja, recebeu a mensagem, recebeu a ligação, não confirma nada, nem prolonga o assunto, né? Não confirma, nem fale com essa pessoa. E se você, se puder, se tiver condições de ter aí, pegar esse contato e fazer alguma denúncia aí na delegacia ou alguma ocorrência policial, mediante aí, é claro, a prova, se ele conseguir alguma coisa, a gente orienta que seja feita, sim, essa denúncia. Até porque a gente pretende com isso, né, até mesmo através desses anúncios que nós estamos fazendo, é inibir esse tipo de ação contra os segurados do INSS. O momento é difícil para todo mundo, então, o que a gente menos espera é esse tipo de atitude aí por meio desses marginais que estão agindo dessa forma. A gente tem que colaborar com o trabalho da polícia, tem que denunciar, não é só desligar, denuncie, passe as informações que você tem para a polícia, para quem sabe a polícia chegar a esses criminosos. Agora, só para a gente finalizar, Willian, a pessoa recebeu a ligação, aí a pessoa normalmente fica com medo, porque aí eles têm um poder, né, de envolver a pessoa e de fazer a cabeça da pessoa, começam a falar, ah, o seu benefício vai ser cortado. Se a pessoa tem qualquer dúvida e não tem esse login de reconhecimento facial lá da prova de vida, entre em contato com o número do INSS só para ser informado de que está tudo certo, não está sendo suspenso nenhum pagamento neste momento, né, justamente porque vocês não estão conseguindo fazer essa prova de vida pessoalmente com quem não tem esse acesso online. É bem pertinente, né, a sua informação, é isso mesmo. O segurado, se ele quer saber se ele foi contemplado com esse tipo de prova de vida pelo reconhecimento facial e ele não tem esse login, até porque as pessoas que foram contempladas com esse serviço são aquelas pessoas que já utilizam o serviço. O INSS não colocou ninguém para fazer esse tipo de atendimento por meio desses canais remotos aí, de pessoas que não têm o costume. Mas se você quiser, se o segurado quiser, ele pode estar ligando no 135, que é o teleatendimento do INSS, e o 135 vai estar orientando essa pessoa. E aí